Olá amigos, olá amigos, obrigado pelo carinho da audiência, está começando agora o R.O. Acontece aqui na Band, a partir de agora comigo Cláudio Moraes e hoje eu estou apresentando aqui o meu novo parceiro de programa que é o personagem Zé Orei, eu prometi Zé Orei aqui a trazer você desde a semana agora, desde segunda-feira, eu estou falando todos os dias que ia trazer você. Eu não sei se ia ser uma emoção ou se ia ser uma decepção a sua vinda aqui no programa. Eu quero que primeiramente, antes de eu falar das manchetes, que você dê os seus cumprimentos aqui, tem muita criança te assistindo Zé Orei, seus cumprimentos. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Você falou muito alto e desse jeito o meu ouvido vai estourar Zé Orei, não aguento desse jeito. Pelo amor de Deus, dá um boa tarde mais suave. Boa tarde, suave! Não, não é isso, é com mais delicadeira. Ó, deixa pra lá, deixa eu começar o programa, já que você começou a atrapalhar, porque eu tenho uma abertura ensaiada todo dia e você veio hoje só pra me atrapalhar. Olha, as crianças que estão nos acompanhando a partir de agora podem interagir com o Zé Orei, esse personagem que fez muito sucesso em Jiparaná e que aqui não vai fazer sucesso. Não vou fazer sucesso mais do que você! Tem certeza Zé Orei, eu acho que não. Mas tudo bem, quem vai falar é o público e a partir, ó, já estão se acostumando comigo e agora aparece você, imagina o que vai acontecer. Bom, Zé Orei, deixa eu fazer aqui as manchetes do programa, já você fala as suas manchetes. Você tem manchete também, Zé Orei? Tenho muitas manchetes, eu venho trazendo uns vídeos porreta no programa de hoje. O que você trouxe hoje pro programa? Toda quinta-feira você vai estar aqui. Não, eu trouxe uns vídeos engraçados, vamos falar sobre a tartaruga táxi? Tartaruga táxi? Nunca ouvi falar nisso. Tem alguma coisa aí, ó, Alecrim? Vamos mostrar a tartaruga táxi que o Zé Orei trouxe? Os vídeos engraçados, coloca na tela aí. O que é esse vídeo, Zé Orei? A tartaruga táxi. Olha aí, essa aí é a nova frota de táxi que eu tô trazendo pra presidente Médio. Olha aí, a tartaruga táxi que vai atuar aqui em Médio e agora. É, tem o tal do Uber. Esse aí é o concorrente do Uber, Zé Orei? É o concorrente do Uber. Esse cachorrinho aí é o Duque, é o meu cachorro. E essa tartaruga aí é a Barrichella. Barrichella, por que será, hein? Olha lá, passou a linha. Ganhou! Ganhou, chegou, chegou na frente, Zé Orei. Muito bom. De onde é que você tira esses vídeos? De onde? De onde é que vem esses vídeos? Fala pra mim. De onde é que você tira? Do Zap Zap. Ai, 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 caramba. Zap Zap, é verdade. Tem mais um vídeo engraçado, Zé? Eu tô vendo aqui. Cavalo de pau. Você anda dando cavalo de pau? Que história é essa, Zé Orei? Cavalo de pau. Esse próximo vídeo. É meu primo. Meu primo comprou um carro novo. Tem uns carros que é mil cavalos de potência. Esse aí é um cavalo só de potência. Quer ver? Taca de pau, Maurício! Ah, esse é o verdadeiro cavalo de pau, rapaz. Sabe quem faz esse cavalo de pau aí, Zé Orei? É o Davidson com aquele carrinho vermelho dele. Ele coloca o Caio do lado, meu amigo. Ainda bem que ele convida a Camila. A Camila não é louca. A Camila prefere ir pra casa a pé do que pegar carona com o Davidson. Dando cavalo de pau.